Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã que acompanha este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou o Frei Tiago Soares, franciscano pela graça de Deus, e em virtude da proximidade da festa de São Francisco de Assis, eu gostaria de compartilhar com você uma brevíssima reflexão sobre um dos aspectos da vida deste nosso grande irmão, santo e fundador da Ordem dos Frados Menores. E neste terceiro dia do trido, o tema é São Francisco e a simplicidade. Pois bem, quando falamos da vida dos santos, a simplicidade é um ponto, uma realidade muito presente, e isto não está tão distante ou é diferente na trajetória e vida de São Francisco de Assis. E por que é assim? Primeiro ponto, Francisco tem muita consciência de que somente Deus é bom, ele é o dispensador de todos os bens. E o ser humano na relação com esse Deus todo amoroso é uma necessidade, somos senão uma necessidade, somos como plantinhas, precisamos do sol, do solo, da água e de tantos nutrientes para poder ser. Portanto, na relação com toda a realidade criada, Francisco vai percebendo o poderio, a grandeza de Deus. Daí podemos inferir por que Francisco era tão pacífico na relação com os outros. Por quê? Na presença de todos, este Francisco de Assis reconhecia senão a presença e o poderio de Deus. Logo, ele não queria ser mais do que ninguém, porque tinha consciência da sua pequenez, tinha consciência também de que somente Deus é bom e este Deus todo amoroso, de infinita bondade, está presente em toda a realidade criada. E no seu testamento, Francisco declara o seguinte, gostaria de compartilhar com você este pequeno trecho do testamento. E éramos iletrados e submissos a todos. Por isso, ordem dos frados menores, porque só Deus é grande. Nós, enquanto criaturas necessitadas da infinita bondade de Deus, somos os menores. E Francisco quer ser o menor de todos, justamente por conta de um Senhor que ele conheceu, que se fez pequeno, que se fez menor, para engrandecer o gênero humano. Só Deus é bom. E nessa relação com este Deus todo amoroso, somos todos necessitados da sua infinita bondade e misericórdia. Peçamos a este Deus a graça de imitarmos a simplicidade de Cristo, que Francisco aprendeu de uma maneira tão singular, para que na nossa trajetória, na nossa caminhada, possamos apontar para os nossos irmãos a grandeza de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor vova para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. Abençoe-nos o Deus todo amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Deus te abençoe. Boas festas de São Francisco de Assis. Paz e bem. Amém.